Bom dia a todos, bom dia! Eita menina! Mel cortou o cabelo, né? E eu vou levar esse pé de graviola para o rancho velho oeste, ó, também já tá na hora de mudar, né? Amanhã no domingo sempre eu tô lá no rancho velho oeste plantando, limpando o matinho e minha fava nascer eu vou ter que capinar, né? Dar uma limpada e aproveitar e plantar esse pé de graviola lá no rancho velho oeste, né? Mel cortou o cabelo, ganhou um estrelinho, não foi né? Pois é, amanhã a filmagem é lá no rancho, né? Mel, rancho velho oeste tem até um pézinho de azeitona aqui também, mas vou plantar logo é tudo que eu gosto de plantar e dá um like aí, se inscreve no canal no YouTube, like o dedo na estrela no Facebook e até o próximo vídeo, um abraço e Deus abençoe